É o segundo ano em que o mel de coloração verde escuro foi coletado numa propriedade rural de Não Metoque e outra de Lagoa dos Três Cantos. O assistente técnico da Emater Regional de Passo Fundo, Vilmar Leitsky, disse que não há indústrias ou resíduos por perto e que, portanto, uma das suspeitas é que a coloração possa ser do néctar de alguma planta ou que tenha sido contaminado. Nós temos relatos em outras circunstâncias efetivas de que as abelhas levaram para dentro da colmeia resíduos ou subprodutos da indústria alimentícia e se identificaram esses subprodutos dentro da colmeia. Nós não conseguimos identificar, nesse caso, essa circunstância, nem de utilização de subprodutos da indústria alimentícia no entorno da propriedade e também não conseguimos, até esse momento das análises realizadas, nós não conseguimos chegar nessa identificação, na presença desses subprodutos. Na natureza, nós temos algumas regiões que têm a produção do mel diferenciado, em função de floradas diferenciadas, Santa Catarina tem uma experiência, o Nordeste tem outra experiência, em que você produz alguns tipos de mel com características típicas, inclusive com alto valor agregado. Três instituições de ensino vão investigar as amostras, entre elas a Universidade de Passo Fundo. A professora Jessy Kowakowski explicou que as abelhas geralmente buscam o néctar em flores num raio de 4 a 5 quilômetros. Às vezes, pode ser que a gente tenha uma substância maravilhosa, com efeito medicinal maravilhoso, só que não seja tão palatável. Se pensando que isso foi extraído da natureza e se pensando a nível ambiental. Agora, se há um resíduo, aí sim, se o resíduo está comprometendo toda a parte de gosto, sabor e tudo mais. Mas, assim, o que a gente tem que levar em conta nesse momento é identificar o que tem no mel e buscar os locais mais próximos, no caso, ou ao entorno, para que a gente consiga detectar o que está acontecendo. Cerca de 150 quilos do mel foram inutilizados. Análises do produto em laboratório e uma investigação no entorno das propriedades devem ajudar a esclarecer os motivos da alteração do mel.